Gente, agora eu tenho uma pergunta pra você. A gente vai seguir aqui com o nosso noticiário enquanto vamos organizando as ideias também aqui e trazendo mais apuração pra você, tá? Agora, uma pergunta. Você tem medo de voar? Tem gente que tem pavor, né? Ainda mais com as notícias sobre turbulências cada vez mais frequentes. Isso não é uma coincidência. Segundo um estudo, um aumento desse tipo de ocorrência está diretamente ligado às mudanças climáticas. Um misto de susto e pavor. Quem voa com frequência sabe como é. O que assusta os passageiros no ar é um dos assuntos mais difíceis e imprevisíveis da ciência. As últimas grandes descobertas sobre turbulências aconteceram na década de 60. De lá pra cá não avançamos muito, me conta o professor Paul Williams da Universidade de Reading, na Inglaterra. Um dos principais especialistas do mundo nesse assunto, cada vez mais presente no noticiário. No começo desse mês, 30 pessoas ficaram feridas em um avião que seguia da Espanha para o Uruguai e teve que fazer um pouso de emergência no Rio Grande do Norte. Na Tailândia, um passageiro de 73 anos morreu e dezenas ficaram feridos em outro incidente parecido. Não é coincidência. As turbulências ficaram pelo menos 55% mais intensas desde 1979, de acordo com um estudo conduzido pelo professor Williams. A resposta, diz ele, está na crise climática, que aumentou a diferença de temperatura entre as massas de ar quente e frio que se encontram na atmosfera. O ar quente está ficando mais quente e é isso que provoca a instabilidade, ele me diz. A tecnologia que existe hoje consegue prever menos de 20% das turbulências que as aeronaves vão enfrentar lá em cima. Basicamente, as que vêm junto com tempestades que são mais facilmente capturadas pelos radares. E há um grande desafio pela frente para companhias aéreas e autoridades do setor, porque a situação vai piorar. A previsão é de que as turbulências vão ficar não apenas mais frequentes, mas à medida em que avança a crise climática, vão ficar mais severas também. 62% a mais na América do Sul e 160% a mais na Europa. São apenas estimativas, mas poderão influir em rotas, serviços de bordo e procedimentos de segurança. Um deles é viajar sempre com cintos afivelados, o que é considerado a principal medida para evitar ferimentos. É um problema que está lá, mas que na maior parte do tempo, por enquanto, é impossível de prever.